Fala pessoal, sai nada, com mais um vídeo pra vocês, trazendo aqui o spotlight de algumas builds, né, enquanto o dock não fica pronto Lembrando que todas as builds que você vê aqui, todas as outras League Starts vão estar todas atualizadas lá no dock, tá? Então eu vou deixar todos esses links na descrição E antes da gente começar, não esquece aquele like, aquele sub, vamos lá pra eu mostrar uma buildzinha muito da hora pra você começar aqui Na Necropolis, tá? Essa é uma build Splitting Steel, né, Splitting Steel passou por uma mudança na Affliction, né Agora você não precisa mais ficar recarregando a skill que fazia um barco, era um torre, né Splitting Steel sempre foi uma skill legal, mas o playstyle era muito cringe, porque você dava 4 auto-ataques e tinha que meio que recarregar a skill, senão você não dava dano Então quando você escalava muito a attack speed, o que é muito bom em build de ataque, você acabava tendo que ficar o tempo todo ali Mais tempo recarregando o boneco do que dando dano, né Essa mudança agora que teve na Affliction fez com que isso não é mais necessário E a build ficou infinitamente mais lisa de jogar, né Se a gente pegar aqui, tem a gameplay aqui do Rueto Lembrando que o guide é basicamente o guide dele, né A gente tá passando aí o conhecimento dos grandes criadores de conteúdo aí do Petavex Air, o gringo, né O Rueto que é um dos melhores criadores de build do POE, né Eu sempre jogo com algumas das builds dele, o Corrupting Fever que eu fiz, né Eventualmente modifiquei, foi baseado na build dele E eu tô trazendo aqui o Splitting Steel que ele criou pra vocês, tá Eventualmente a build vai ser dual wield, né Você vai começar o leveling com arma de duas mãos E a build tem um potencial gigantesco pra uma clear speed muito legal E ela também é capaz de matar o Uber Boss, tá Aqui é basicamente uma kill do Uber Eater of Worlds, né E aqui no final você vai ver que quando a bicho pega, o cara consegue ficar em cima do Boss ali Pra abusar do Return Projectiles, a build é tanque pra caramba, né Você consegue dar centenas de milhões de danos ali Sem muito sofrimento e pipocar o Uber Boss Então pra essa próxima liga onde vai ter Uber, vai ter aqueles T-17 Eu acho que essa build aqui vai ser fantástica, né O potencial final dela aqui, né, do POB que eu vou passar pra vocês é 120 milhões de DPS Então você vai conseguir tirar ela do League Start até esse nível aqui sem maiores problemas, tá Então como é que funciona tudo isso daí Aqui no POB vai ter todas as trees, todos os itens, todas as skills que você vai precisar usar Durante todo o seu processo de leveling aí, sem problema algum Como que funciona então o rolê Você vai fazer o leveling com arma de duas mãos No começo é legal usar Spectral Troll Eu fiz um teste usando Splitting Steel desde o começo Funciona, mas cara, até level 38 seu single target é horrível Então demora bastante pra matar alguns Boss e tal Existe a possibilidade se você quiser passar um pouco de fome ali Mas eu recomendo seguir do jeitinho que tá aqui, tá Então a gente vai pegar Spectral Troll, Chance of Bleed, Momentum Volley Precision, War Banner, Ancestor Protector, né Frota Blink, Clip Slam pra parte de movimentação Quando chega em level 38 é importante começar a prestar atenção em algumas coisas A gente vai fazer um swap pra precise technique Que vai aumentar o nosso dano Se a nossa accuracy for maior que a nossa vida, tá Isso é um bagulho que você tem que estar constantemente policiando ali É por isso que a gente bota Precision na build Entre level 13 e 38 o Rueto recomenda trocar um Dread Banner pra dar mais dano Mas se você precisar de Accuracy, tá Você pode voltar pro War Banner Porque o War Banner também dá Precision Da Accuracy, perdão Que é o que a Precision dá Onde você vai ver isso daí? O P.O.B. mostra aqui pra você Mas você nem sempre vai estar importando os seus itens pro P.O.B. Você vai abrir aqui um personagem qualquer Eu tô no meu Miner aqui, mas é só pra mostrar pra vocês Você aperta C Vem aqui na tua skills Vai selecionar a skill principal lá O Ataque, o Splitting Steel E você vai procurar aqui embaixo Main Hand Accuracy Rating E ver se esse número aqui é maior que a tua vida Se esse número, Main Hand Accuracy Rating For maior que a sua vida Você está safe E você vai dar 40% a mais de dano É só isso que você tem que prestar atenção aí De meio mirabolante nessa build, tá O resto Você pegou level 12 Tu vai partir pro Spectral Helix A gente já fala Ai meu Deus, Spectral Helix é a pior skill do jogo, né Spectral Helix é a melhor skill de leveling Pra esse tipo de build de ataque Então É importante Se você quiser andar um pouco mais rápido Aí você usar a Spectral Helix Novamente, que nem eu falei Você pode usar o Splitting Steel Só trocar ali Mas tenha a noção Saiba que você vai passar um pouco de fome No single target, tá E aí o resto mantém aqui Poacher's Mark pra ganhar vida e mana, né Pra ajudar ali, principalmente em boss Além de dar Physical Damage pro 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 inimigo Que você tá acertando Diminui o Physical Damage Resistance do bicho Então ajuda bastante Poacher's Mark no single target ali Se você estiver usando tanto Splitting Steel Ou Proc Spectral Helix, tá A gente vai então A trancos e barrancos aí Até level 38 Que é onde a gente começa a se preparar Pro swap, né Pra Eventualmente dual wield Level 38 a gente ganha Splitting Steel Por que que a gente espera até level 38 Pra pegar Splitting Steel É por causa de Return Projectiles, tá Return Projectiles vai fazer Os projétiles que você atira com Splitting Steel Voltar E por que que é tão roubado com Splitting Steel Quando você Deixa eu mostrar aqui Como é que a skill funciona, tá Return Projectiles vai fazer Toda vez que você atira um projétil Ele chega no final da Do viagem dele Ele volta pra cima de você No caso do Splitting Steel O que que acontece Você atira um projétil Que explode e vai pra cima do bicho O que que acontece Ele atira Explode uma vez, tá Então você vai atirar aqui Ele explode Gera projétiles menores Que vão dar split Literalmente Split De Splitting Steel E eles vão correr atrás De algum inimigo E acertar ele Que nem você tá vendo aqui Quando você ganha Return Projectiles Além da primeira explosão Dessa explosão aqui Eles voltam pra cima de você Pra explodir mais uma vez E aí é onde vem o single target Monstruoso dessa build Quando você ganha Return Projectiles Que você vai poder De fato destravar O poder do Splitting Steel Então é por isso Que a gente espera Até level 38 Pra pegar ele Que é onde você ganha Return Projectiles Tá Então você vai usar Return Projectiles Pierce Brutality E Splitting Steel Pierce por quê? Na hora que você joga O primeiro projétil Que explode Gera todos aqueles Outros projétiles Eles vão atravessar Todos os inimigos Explodir no final E voltar pra explodir em você Então isso aumenta O seu clear Ali, né Os projétiles estão Constantemente explodindo Acertando vários inimigos Ali Então isso daqui É muito, muito, muito bom Tá E aí você fica de olho Vai usando arma de duas mãos Arma de duas mãos De Physical Damage Tá Importante Porque a gente usa Brutellery, tá É a arma de Physical Damage Mais forte Que você vai achar Começa a pegar As ascendências ali Do Champion Ruxa Master of Steel Por causa dos Impales Que é uma build de Impale Por isso que a gente usa Dread Banner E aí depois Quando você estiver chegando Em mapa ali Você pega o Fortify Permanente Porque isso vai te preparar Pra transição Pra Dual Wield Tá Dual Wield Vai acontecer Mais ou menos Quando você estiver lá Pro level 80 Alguma coisa Tá Então se a gente voltar Aqui pra A gente tava usando Arma de duas mãos Machado especificamente Né E eventualmente a gente troca Pra Dual Wield Vai mudar algumas coisas Aqui na Tree Porque A gente Vai usar Dois itens fantásticos Que vai melhorar muito O dano dessa build Que é Dream Feather E Belt and Bear Blade Dream Feather Ajuda bastante Porque dá Accuracy Aumenta o dano Baseado na nossa Evasion A gente vai ter Uma tonelada de Evasion Por causa de Algumas itens E firulas aí Que a gente vai usar E aí A gente tá usando É Abusando basicamente De Perseverance Né Pra ganhar Evasion E Armor A gente ganha dano Baseado Né Na Evasion Ou Armadura Né Basicamente O segundo maior status Entre Armor E Evasion Vai dar dano Pra gente Né Por causa de Perseverance E aí a Dream Feather Também dá dano Baseado na nossa Evasion Então a build Além de ser tanque Porque ela está Com uma tonelada De Armor E tonelada de Evasion Ela tem Um dano Muito, muito bom Por causa Da mecânica De Shotgun Do Splitting Steel Então quando tu fizer o swap Ali lá pro level 80 E pouco Você já vai estar Batendo um milhão Ali no single target Na hora que as Blades todas Voltam pra cima De você Né E aí A medida que você For progredindo Você vai destravando Todo aquele potencial Da build Pra chegar nos Cento e tantos milhões Tá Quanto ao preço De fazer todo esse swap Não precisa se preocupar A Dream Feather Custa só 6 QOs Mais ou menos No primeiro Custou no caso 6 QOs No primeiro dia Da Da Affliction Belt and Bear Blade Tava cara Eu não lembro Por que Eu não acompanhei Ali Mas você vê Que ela despenca De preço Rapidinho Né Em alguns dias Ali ela já Tava valendo 5 QOs Se você não tiver Conseguir sniper Uma baratinha No começo A gente usa ela Principalmente Por causa de Fire Shot Né Você pode Simplesmente Voltar aqui E comprar Duas Dream Feathers Tá Até você conseguir Comprar uma Belt and Bear Blade Tá A gente usa o capacete Pra ganhar Accuracy Vida Etc Evasion Tudo que a gente Precisa na build Que é o Obscurantis Ele custa no primeiro dia 5 QOs Depois cai pra 2 Lion Eyes Vision Que é o peito Que a gente usa Pra ganhar o Pierce Né A gema de Pierce De graça Da Life Armor Etc Ajuda bastante Custa 1 QOs No começo da liga Você consegue sniper Até por 30 40 50 QOs Um 5 Link Aí se você quiser Lembrando que Splitting Steel Tem que tá no peito Né E aí Perseverance Que é o belt Que a gente vai usar Né Ele custa 3 QOs No começo 1 QOs Depois É um belt Que meio que caiu No obscuridade Aí Né Então ele tá super barato E por último Brine Rot Whalers Que é uma botinha Muito legal Que vai dar Projectile Damage Global Physical Damage A gente dá Physical Damage E Projectile Damage Então é da Double Deep Ali E você não pode Tomar Shock Ground Que é sempre bom Pra defesa Ali E ter uma Move Speed Razoável Além de uma Lighter Resist Então é uma botinha Muito, muito boa Pra gente usar Aí Esses são os Uniques Você vai ver que Se a gente for somar Tudo aqui Não vai passar de 30 40 50 QOs Ali Principalmente se você Conseguir pegar uma Belt and Bear Blade Baratinha Tá Então Isso que você vai precisar Pra dar o swap O que eu recomendo Então Se você tá Full Pobrão ali Compra duas Dream Feather E a Perseverance Já dá pra você Começar a brincar Só lembra de ficar De olho na tua Accuracy Ela tem que ser maior Que a tua vida Tá E depois disso Cara É só ir seguindo aqui Na hora que você for fazer Pinnacle Troca aqui pra Pinnacle Pinnacle E aí Quando você estiver Começando a fazer Shaper Maven E tudo mais Você já tá batendo 8 milhões de DPS Né E aí é só seguir aqui Endgame Non Crit Né Endgame Non Crit E aí a gente vem aqui Na Tree Bota o Endgame Non Crit Você consegue Tranquilamente chegar A 50 milhões De dano aí A grande maioria Dos itens São alguns Uniques Então é relativamente fácil Você vai ter que se preocupar Só com 3 itens Ali Lembrando que A gente tem que até Que atualizar Algumas firulas aí Né Death which was taken Vai sair Então mesmo se a gente Tirar ela Você vê que não afeta Em nada A nossa build Tá Então eu vou Eu tô esperando o Rueto Terminar de ajustar Algumas coisas Então checa No P.O.B Vai tá No O P.O.B Vai tá dentro do dock Todos os links Vão tá dentro do dock Tá E aí Assim que a liga sair Você pega o P.O.B Mais atualizado lá Eu devo fazer Algumas alterações aqui Pra mostrar pra vocês É Pra deixar lá Já meio que pronto Pra você treinar Mas essas paradas Do endgame O Rueto Que é o cara Que criou a build Pode mudar ali Até o lançamento Né Aqui já Por exemplo Aqui já não tem Death which was taken Então tem algumas coisinhas Que talvez a gente Precisa dar uma ajustada Mas você vê Mas você vê que o potencial Da build É gigantesco Maravilha Então é isso daí Qualquer dúvida Sobre essa build Ou qualquer outra build Como sempre Passa lá na live Né Eu vou Eu vou tá ajudando A galera Nesses próximos dias Aí com os League Starts Deles Até o dock Ficar pronto Então Você já pode ir Checando Essas builds Que eu vou tá Passando pra vocês Então não esquece Aquele like Aquele sub Que vai vir mais Vídeos Dando deep dive Em algumas builds Que eu acho mais Interessante Pra vocês começarem Beleza Então é isso daí Fiquei Agradecer novamente Então a presença De todos vocês Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima